Virada de jogo, sem avanço, o Dino trava nos 30 votos. E isso mesmo que você está ouvindo. Várias matérias estão dizendo que o Dino conseguiu negociar até 30 votos, mas não consegue os mais 11 o suficiente para que ele possa se tornar um juiz da Suprema Corte. É disso que nós iremos falar hoje, vamos fazer um análise, vamos olhar dos dois lados. E a pergunta que eu gostaria de fazer para você, vá no comentário e diz para mim, você acredita que nós viramos esse jogo? O Dino não será mais o ministro da Suprema Corte? Se você acredita nas suas análises que sim, coloca sim. E se você acha, Fábio, de acordo com as minhas análises, o Dino será um juiz da Suprema Corte, coloca que não. Pessoal, não é a sua vontade, tá? Todos nós, no nosso canal, gostaríamos que o Dino nunca nem fosse nomeado para uma posição dessa, pelo simples fato de que ele não tem as qualificações para ser um juiz da Suprema Corte. Ele é um político e nós não podemos pegar um senador e botar na Suprema Corte, porque não tem como. Claro que o Dino está dizendo que uma vez que ele coloca a toga, ele não é mais um partidário, ele não pertence mais a um partido político, agora é um juiz. Eu já ouvi isso antes, hein? E vou mostrar para você. Galera, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa, vim a fazer parte do nosso time, se você não fez ainda. Esse mês nós tivemos 17 mil novos inscritos no nosso canal, seja bem-vindo. É uma oportunidade estar aqui na sua casa, todos os dias, às 6 da manhã, nós estamos juntos fazendo esse vídeo com você, tá bom? Então compartilhem com seus amigos, inscrevam-se no canal e vamos com tudo, porque o negócio está muito estranho. O Dino falou, aquela cara de pau, de que, olha, eu falei que eu era comunista, mas não sou mais, ele não gosta do bolsonarista, ele atacou os bolsonaristas várias vezes, é que ele é de esquerda, amigo do Lula, mas se ele colocar a toga, ele muda. Você lembra aquele desenho dos meninos na caverna? Eu não sei como é que é o nome mais, mas era um desenho animado, que tinha uns molequinhos ali, uma menina, uns meninos, e eles entravam na caverna do dragão, uma coisa assim. E tinha um boneco, um dos meninos lá, acho que uma menina, que botava o capu e ficava invisível. O Dino, ele acha que se ele coloca aquele capu, que eu não sei nem quando deve custar aquilo, ele fica invisível, ou seja, não é mais partidário. Só que o engraçado disso é que eu ouvi isso antes, né? Então eu vou ter que mostrar aqui pra você, porque eu já ouvi isso antes. Pessoal, eu tô fazendo de tudo aqui pra melhorar o som, acho que o som vai ficar muito melhor hoje. Diz pra mim se o som tá melhor agora. Vamos lá. Absolutamente, se assim for o entendimento de vossa excelência, me aprovando, é capaz de atuar com absoluta imparcialidade, absoluta neutralidade, dentro do que determina a Constituição. Sem nenhuma vinculação política partidária, porque a partir do momento que alguém é honrado com a indicação, aprovação e posse com o ministro do Supremo Tribunal Federal, deve ter um único objetivo, que é aplicar o que a Constituição determina. E a Constituição... Cara, é muito cara de pau, rapaz. Mas é muito cara de pau. Será que alguém consegue mostrar esse vídeo pra ele? Ô Alexandre de Moraes, pelo amor de Deus, cara. Olha o que você falou, olha o que você faz. Pelo amor de Deus. Rapaz, quem é que tá aqui no nosso vídeo e falou, Fábio, o Alexandre de Moraes, ele falou, né, quando tava sendo sabatinado pela escolha lá do Temer, que ele seria imparcial, que uma vez que coloca toga, ele não pensava mais na política, a boa política. Na sua opinião, ele tem sido justo em seus julgamentos? Ele tem sido imparcial? Qual a sua opinião sobre isso? Vai no comentário, diga, sim, ele tem sido imparcial, ou seja, ele realmente está fazendo como ele prometeu? Ou você coloca, não, ele não é imparcial, ele não está fazendo. Bota lá no comentário pra gente ver o que tá acontecendo. Mas é exatamente o que o Flávio Dino falou. O Flávio Dino também disse que ele iria, no caso, botando uma toga, ele não seria mais, ele não estaria mais preocupado com política, já a vida dele já é outra, etc e tal. Ia mudar completamente. Mas olha só o que essa matéria aqui diz. Tem mais de uma matéria, eu vou ver essa aqui especificamente o que ela diz. Flávio Dino patina nos 30 votos e não avança, faltando 10 dias, para sabatina. O ministro da Justiça, Flávio Dino, enfrenta dificuldades na busca por apoio político para sua indicação do Supremo Tribunal Federal. Sua indicação tem levantado polêmicas e críticas, principalmente devido à percepção de que seu nome é fortemente ligado à ideologia da esquerda. O desespero chegou a ser tão eloquente que ele foi buscar a ajuda de seu principal agosto no Maranhão, o ex-presidente José Sarney. Olha só o que o desespero faz. Então, vamos analisar essa pesquisa, pessoal. Como uma longa trajetória política, sendo parte dela no Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, onde conheceu então o sindicalista Lula, Dino já teve embates com políticos de oposição. E faltou a comissões do passado, alegando risco à sua integridade física e moral ao não comparecer à Câmara dos Deputados por três vezes, pessoal. Apesar de contar com o apoio do Partido dos Trabalhadores, que possui oito votos favoráveis e busca um apoio unânime a outros partidos, Dino ainda está distante dos 41 votos necessários para aprovação de seu nome no plenário do Senado. Atualmente, ele contabiliza cerca de 30 votos, o que indica um desafio para avançar e obter aprovação. A postura controverso do ministro, incluindo sua ausência em convocações da Câmara, em embates acalorados com alguns senadores, tem desgastado sua imagem e dificultado a conquista de mais apoio político, Com apenas dez dias restantes, Dino está em busca de uma estratégia para multiplicar seus votos e tentar alcançar a aprovação desejada. A situação se torna crucial para Dino, pois a indicação para uma cadeira do STF é de grande importância para o futuro do país. Resta agora aguardar os desdobramentos e ver o ministro se conseguirá superar os obstáculos políticos que o impedem de avançar a sua candidatura. Prognóstico. O prognóstico para aprovação do Flávio Dino, STF, é incerto. O ministro ainda precisa conquistar cerca de 11 votos para alcançar a maioria necessária. E os próximos dias serão decisivos para a sua candidatura. Não se sabe a missão de Lula deu o que... Não se sabe a missão que Lula deu e que Dino aceitou para enfrentar essa batalha. Mais uma vez, na Suprema Corte, Dino provavelmente fará o estrago em adversários políticos que talvez fiquem marcados na história do Brasil para sempre. O que nós vemos aqui, pessoal, é uma batalha. É como nós estamos falando. Nós precisamos lutar até o último minuto do segundo tempo. Nós somos conservadores e acreditamos. Então, se está faltando aí alguns votos para o Dino, o que nós precisamos fazer? Acreditar. Temos que mandar mais e-mails, temos que ir para as ruas no dia 10, temos que fazer a manifestação, temos que fazer de tudo. Vocês lembram que por várias vezes nós fizemos vídeos aqui explicando você que o Dino cometeu vários erros no passado de não ir à câmera, de ter recebido em seu ministério a dama do Comando Vermelho e coisas assim. E nós vimos pedidos de impeachment ao Dino. E você fala assim, mas Fábio, nada vai acontecer. Eu digo para você com toda certeza absoluta. Cara, se os deputados não tivessem feito pedidos de impeachment, se os deputados não tivessem apontado o dedo para o Dino, como o fizeram nesses últimos três meses, o Dino passaria com 80 votos. Então esse desgaste, essa coisa maravilhosa que a direita fez de mostrar quem o Dino é de verdade, realmente é o que complicou um pouco a posição do Dino. Olha só esse vídeo aqui que o presidente Bolsonaro colocou. Deixa eu mostrar esse vídeo aqui para você. Olha só esse vídeo. Vamos lá. Na Câmara 2. Peraí, 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 peraí. Perigoso. O que que provoca mais afetos negativos? Ser contra o bolsonarismo. Contra o fascismo. Contra a extrema-direita. Olha, eu fui juiz, julguei traficante. Deixa eu perguntar de novo. Olha só. Vamos começar ela de novo. Olha só a pergunta dela. O que que é mais perigoso? O que que provoca mais afetos negativos? Ser contra o bolsonarismo. Contra o fascismo. Contra a extrema-direita. Olha, eu fui juiz, julguei traficante de droga, julguei assaltante de banco, julguei, era juiz criminal, fui deputado federal, fui governador, chefiando a polícia, as polícias estaduais, enfrentando situações difíceis no sistema penitenciário, no enfrentamento à criminalidade de modo geral. Sou ministro da justiça. Nada é mais perigoso por conta da violência dessa gente. Violência que você vê desde o olhar. Eu tô no avião, um avião comercial, eu tô aqui no restaurante, eu tô no cinema, a violência começa do olhar. Aí eu já sei pra onde ela vai evoluir. Agressão verbal, ou ameaça, ou não sei o quê. Esse é o perigo muito perigoso dos bolsonaristas. Olha que bolsonarista perigosa, pessoal. Essa também é muito perigosa, olha aí. Olha isso. Que medo, que medo, hein? É muito, é muito assim, é muita loucura, né? Ele dizer que tem medo dos bolsonaristas. Os bolsonaristas, ele tem medo. Mas, eu lembro que o Dino, ele foi a certos lugares aí e parecia sem medo nenhum. Mas ele não quis ir até a Câmara dos Deputados dizendo que tinha medo dos bolsonaristas, né? É o nível que nós vivemos hoje e a gente tem que dormir com esse barulho. Olha só algumas coisas aqui, ó. Flávio Dino patina nos 30 votos e não avança faltando 10 dias. 10 dias, pessoal. Vamos compartilhar esse vídeo, vamos lutar, vamos lutar até o último minuto do segundo tempo. Tenho falado bastante com vocês da probabilidade, da possibilidade. A probabilidade é pequena, a possibilidade, tudo é possível. Então, vamos lutar ainda. Nós conservadores, nós patriotas, vamos lutar até o último minuto do segundo tempo. Quando o juiz apitar o jogo, aí a gente sabe o que aconteceu. Mas, até então, vamos dar do melhor, vamos fazer tudo possível, né? Vamos apoiar os nossos deputados, vamos às ruas, vamos fazer o nosso trabalho. Líder do PL diz que faltam nove votos para barrar a indicação de Dino ao STF. Então, de acordo com algumas matérias, o Dino está faltando 11 para o Dino passar, mas outras matérias dizem que faltam nove para barrar o Dino. Quem é que você acha que está falando a verdade? Você acha que eles estão confusos? Porque tem alguns problemas aqui. Vamos lá, tem mais matérias aí e a gente já vai terminar rapidinho. Segura aí. Dino recebe apoio de entidades da justiça. Dino recebe apoio de entidades da justiça. Isso aqui eu vou falar depois. A diversidade da rampa mais homens no poder na mais alta corte do país em 132 anos de existência só se viu a presença de três mulheres. O Lula tirou a mulher, tá? O Lula tirou. Moraes aplica 600 mil em multas a donos de perfis sem TSE intimá-los antes. Isso aqui eu quero guardar e vou falar um pouquinho para você no final, tá? Então segura essa ponta aí que eu vou guardar. Então o que acontece, pessoal? Vamos lá analisar aqui. Então você tem jornais dizendo que o Dino ele travou nos 30s. Você tem matérias dizendo que o Dino com mais oito, nove votos contra ele não se torna o juiz da Suprema Corte e nós temos outras matérias dizendo que o Dino vai passar com sem muita dificuldade, né? Muitos aí calculam como eu calculei que o Dino terá mais ou menos 55 votos. então eu pessoalmente eu tô lutando tô trabalhando tô fazendo vídeo apoio a manifestação porque tudo conta tudo que a gente tá fazendo vai contar mas eu nas minhas análises se nada muito grande acontecer nesses últimos 10 dias o problema é que as pessoas têm medo do Flávio Dino você vai falar ou você vai votar contra uma pessoa que tem a probabilidade de se tornar um juiz da Suprema Corte então o que acontece muitas pessoas estão com medo muitas pessoas estão com medo por exemplo eu tava vendo aqui vamos dar uma olhada olha aí o placar da indicação de Flávio Dino 22 contra a indicação 44 indefinido e 15 a favor então aqui estão todos os usar no caso né o Flávio Dino então o que a gente precisa nós precisamos continuar fazendo pressão nós continuamos pedir o voto nós temos que analisar mas o que eu vejo que tava explicando pra vocês é o seguinte as pessoas que estão indefinidos eles se eles acreditam né porque isso aqui é uma questão de percepção e você tem que entender a política a política é assim o que que tá na cabeça dessas pessoas se na cabeça dele tá assim cara o Flávio Dino vai passar eu não quero votar no Flávio Dino meu voto é contra mas ele vai passar eu tenho certeza que ele vai passar então esse senador ele vai votar a favor entendeu então em vez do Dino ter aí uns 47 a 50 votos ele pode chegar até ter uns 57 55 57 não que as pessoas queiram votar por ele mas porque as pessoas estão com medo de perceber que eles estão contra lembrando a você que o Flávio Dino irá julgar essas pessoas eles serão julgados pelo Flávio Dino muitos deles tem rabo preso muitos deles tem casos que serão julgados por eles então eles estão apavorados e isso é um problema por isso que a gente tem uma discussão sobre o voto secreto porque mesmo com o voto secreto vai ver o total de número de votos e vai saber se eles estão com ele ou estão sem ele então qual é o nosso posicionamento cara ainda que a probabilidade está contra a gente nós temos que continuar a luta e acreditar que nós podemos virar esse jogo e vamos lutar tomara que a gente vire vamos lutar para virar e até que termine o jogo nós continuaremos lutando galera vamos fazer um vídeo agora daqui a pouquinho vou botar aqui já você já vai entrar aqui já dá o seu joinha compartilhe com seus amigos vamos falar um pouco da situação do conflito teremos ou não teremos uma guerra entre Venezuela e a Guiana acabou agora a votação o plebiscito já está aí o que vai acontecer agora quais são os próximos passos uma guerra eminente o que vai acontecer bom venha conosco daqui a pouquinho daqui a umas 4 horas você volta e teremos um vídeo falando sobre isso tá bom então Deus abençoe a todos vocês tem um dia maravilhoso não esqueça de nos ajudar com o Pix vidagringapix arroba gmail.com você ajuda a gente aí com a vaquinha tá bom tchau tchau galera vejo no próximo vídeo conforme vai terminando aqui já vai entrando ali vai aparecer esse vídeo não desliga o computador deixa acabar quando terminar vai entrar no próximo vídeo sozinho é só você ficar ligado não vai começar agora o vídeo mas quando começar você já vai poder assistir é só você ficar